Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a gente vai aprender a fazer essa bonequinha fofinha para lembrancinha no tema gratidão, que dá para você adaptar para qualquer outro tema também essas medidas. Eu vou modelar manualmente e vou também ensinar para vocês como adaptar com o molde, então fica comigo até o final. Vamos lá então, para a parte manual a gente vai separar aí as massas nas cores que a gente quiser fazer a roupinha, tá? E uma bolinha de 25 milímetros. Para a parte dos sapatinhos, que são bem simples, você vai usar 1.8, tá? Para cada sapatinho. Para a calça vocês vão usar aí 12 gramas. Para a parte da blusinha vocês vão usar 6 gramas e 5, né? 6.5. E para a parte do rostinho 10 gramas também. Lembrando que a bolinha é de 25 milímetros, tá? Eu vou modelar manualmente aqui para vocês essa parte, com bastante calma. E aí depois a gente vai para a demonstração do molde em si, também fazendo a mesma peça para vocês adaptarem. Aqui não tem segredo, para o sapatinho eu fiz somente uma bolinha, deixei um pouquinho oval e achatei na mesa. Aqui na base do pé, você vai ter que simplesmente, ó, puxar um pouquinho para deixar bem retinha essa base e depois esse bonequinho poder ficar em pé certinho, tá? Então eu sempre faço isso em todos os sapatinhos. Lembrando de deixar o calcanhar mais estreitinho e a parte da frente do sapatinho um pouco mais larguinha. Faço isso nos dois, deixo os dois mais ou menos do mesmo tamanho e aí a gente já tem os sapatinhos que é a base da nossa bonequinha. O melhor é que isso aqui já esteja seco na hora que você for colocar o detalhe da calça, né? Ou pelo menos mais firme, a sua massa tem que estar mais firme, por isso eu uso Inkway, que me ajuda muito. Essa cor aqui que eu tô usando da Inkway é um azul royal, eu vou sovar essa massa, fazer um rolinho, tá bom? E aqui, ó, começando a partir de quatro centímetros, a gente vai modelar então a parte da calça. Quatro a cinco centímetros, tá? E aí com os dois dedos aqui, ó, eu vou girando e fazendo essa parte da calça, né? A perna da calça alongar, tá vendo? Então, quando você alongar, ele vai ficar mais ou menos aí com os oito centímetros, nove no total e aí com cuidado você vai dobrar nessa posição, tá? Você vai ver que já vai dar uma saliência aqui que vai ser a parte do bumbum e aí com o dedo aqui e o polegar puxando pra cima, você vai alisar a frente, porque a frente da calça tem que tá mais retinha, tá? E as laterais também. E deixa o voluminho do bumbum aqui atrás, tá bom? Você pode ajustar com o próprio dedo aqui também, ó, pra fazer essa curvinha do bumbum. E essa calça é unissex, dá pra usar tanto pra bonequinho de menina como de menino. Guardem essas medidas, porque sempre que vocês precisarem fazer lembrancinhas, esse é um padrão bacana pra vocês terem, né, e usarem aí. Vou colocar o dedo aqui, ó, no meio, né, da barra da calça aí e vou puxar um pouquinho, vou afundar lá o centro e vou puxar um pouquinho justamente pra quando eu colar no sapatinho ficar tudo bem alinhadinho, bem coladinho, tá? Então, lembra que se o sapatinho já estiver mais seco é ótimo, mas ele ainda tem que tá úmido um pouquinho só pra você passar o palito depois. Então, só firminho mesmo já vai ajudar. Ó, coloquei e aqui tem um truquezinho, quando você colocar na mesa dá uma puxadinha pra frente, tá? Pra ele poder ficar realmente na posição certinha, retinha e ele não tombar. A partir desse momento aqui, você vai fazer a calça, os detalhes que você quiser. Eu vou fazer basicamente, é, alguns detalhezinhos de costura com uma esteca aqui da Blue Star, que é muito legal, que a esteca faquinha, ela tem dois lados, né, o liso e o do dentinho. Então, com o dentinho eu venho aqui, ó, e marco as laterais, marco aqui também a partezinha da frente, como se fosse do zíper, né, e aí eu vou fazer algumas marcações aqui, ó, também, que são as dobrinhas da calça, né, justamente na partezinha aqui abaixo do bumbum, fica bem lindinho, e aqui também. Isso já dá a característica de calça jeans, já fica super fofinho. E aí, com o palitinho, eu vou desfiar a barra da calça, deixar ela bem no estilo jovenzinha, tá? E aí, eu posso fazer esse mesmo rasgadinho também, em alguns pedacinhos da calça, pra depois, quando a gente for sombrear, ficar tudo bem lindo, bem destacado, tá? Ó, também básico de fazer. Vocês vão me desculpar que eu tô falando menos nesses passo a passo agora, gente, porque a gente tem passado uma crise aqui de gripe muito forte, já faz mais de 15 dias que a gente tá meio doente, ainda tô recuperando a voz. Ó, ficou mais ou menos aí numa altura de 5 centímetros, 5 a 6, tá? Mas isso vai depender do tamanho do boneco que você quer fazer, né? Então, você pode usar mais massa, fazer uma calça maior, fazer um boneco maior, enfim. É o mesmo padrão até pra topo de bolo, se você quiser usar, só que você aumenta aí as quantidades de massa de acordo com o teu olho. É, vou colocar o palitinho aqui, ó, girando, tá bom? Girando, pra depois ficar fácil de eu tirar também. O palito, ele vai colar lá dentro, mas se você tiver depois, é, mexendo vez por outra, girando ele, quando for pra tirar, ele sai com mais facilidade. Vou pegar, então, aqui, um isopor, com outro palito, eu vou marcar onde eu quero encaixar, porque se eu for empurrar aqui de uma vez, ele vai amassar, né, gente? Então, eu furo primeiro e aí eu encaixo com facilidade, ele já fica em pézinho aí secando no jeito certinho, tá? O legal é você ter essas placas de isopor, né? Qualquer isopor aí que você consiga colocar todos os corpinhos pra secar assim, em pézinho, que rapidamente eles vão secar, né? E já vão ficar estruturados em pé na hora que você for montar. Aqui, pra parte da blusinha, eu vou fazer um rolinho, né? Aliás, uma bolinha, uma coxinha, dar uma achatadinha e fazer o cone. Também é uma coisa simples, coloco o dedo aqui no centro e vou puxando com o polegar, ó, e girando. Tá? Pra poder deixar bem encaixadinho ali na calça, ó. Tem que ficar mais ou menos assim. Essa blusinha é o mais simples possível, gente, de fazer. Tá? Você pode depois fazer uma manguinha também no bracinho, mas nela aqui eu não vou colocar. Eu simplesmente encaixei, ó. E ele já fica perfeito aqui no corpinho. Muito fofo, né? Um pincel modelador, ou um estequinho, ou um boleador, você fura aqui a parte do pescoço, onde vai encaixar. E aqui eu gosto de fazer também um furinho girando, ó. Pra encaixar o bracinho. Tá bom? Então, pra mim, é mais prático, nesse sentido, fazer a lembrancinha dessa forma. Se você for fazer uma lembrancinha que a blusinha é com manga, você vai colocar um pedacinho de massa da mesma cor da blusa na parte do bracinho, né? E aí você une. É, mas aqui eu já vou colocar o bracinho direto por dentro da regata. E aí fica assim, tá? É só encaixar depois. Pronto, feito isso, a gente vai pra cabecinha. Então, a cabecinha, eu vou pegar a bolinha. Eu já preparei a minha bolinha com cola de silicone. Eu uso cola de silicone porque, além dela secar mais rápido, ela cria uma película que não vai deixar a massa escorregar, não vai deixar entrar ar. É maravilhoso, tá, gente? Passa em cola de silicone, porque funciona super bem. Funciona melhor do que a cola branca, na minha opinião, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, fiz bolinha. E a cabecinha é o mesmo jeitinho que vocês já me viram fazer no canal várias vezes. Eu vou deixar vocês observando, porque a técnica de observação também é um aprendizado muito importante. Então, nem sempre eu preciso narrar, mas vocês precisam observar o que eu tô fazendo. Vocês viram aí que eu peguei a palma da mão e vou alisando. E a cabecinha é o mesmo que eu tô fazendo. E a cabecinha é o mesmo que eu tô fazendo. Se você tiver alguma dúvida ainda com relação a cabecinhas, entrem aí na playlist de iniciantes, tá bom? A gente tem aulas completas pra iniciantes desde o início mesmo. Inclusive, fazendo corpinhos, cabecinhas, ensinando a atingir, dando dicas muito legais. Então, se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, não conhece o canal, o canal já é bem antigo, tem muito, muito vídeo. Aqui, ó, eu vou levantar o narizinho, que é a marca registrada aqui do canal, né? Vocês sabem que eu já faço sempre isso. Marco a boquinha com o marcador de boca e levanto o narizinho. E faço essa marcação aqui pra dividir tanto o pescocinho quanto colocar as orelhas, né? Então, me ajuda muito nessa parte, nessa divisãozinha aqui. Então, eu posso furar pra depois se encaixar um pescocinho que eu faça direto na roupinha. Ou eu posso tirar o pescocinho direto daqui. Então, fica duas opções aí, né? Vocês podem trabalhar como vocês acharem melhor. Ó, quando eu puxo o pescocinho, ele já encaixa ali depois. E aí, eu vou usar um palitinho ou um arame, né? De preferência, um arame galvanizado. Eu gosto de usar o arame galvanizado número 18. Pra poder fazer aqui, então, a união da cabeça com o corpo. Por que que eu uso o arame, gente? Justamente pra dar mais segurança se essa peça cair e ela não vai quebrar, não vai partir aqui no pescoço, né? Como se fosse com um palitinho. Se for com um palitinho, ele quebra e você não consegue mais ajeitar, né? Já com o arame, ele segura ali e não faz quebrar. Essa etapa aqui seria, então, a parte que eu colocaria um olhinho adesivo. Mas, nesse caso, como a gente tá fazendo totalmente manual, eu não vou colocar o olhinho, tá? Você pode colocar uma meia pérola de 3 milímetros ou de 4 milímetros, né? Uma miçanguinha. Ou você pode também esperar secar e depois pintar esse olhinho com tinta acrílica, tá bom? Então, eu vou ver se eu coloco no final aqui a parte da pinturinha do olhinho também. Só que só pode pintar depois que tiver totalmente seco, tá bom? Eu vou colocar aqui as orelhinhas, ó, bem onde termina a divisão que eu fiz aqui. Só uma bolinha, gente, e com o pincel modelador eu furo aqui, ó. Olha como ficou lindinho, gente. Ele fica fofo, ó, de um ladinho do outro, assim, bem lindinho mesmo o rostinho. E eu vou deixar secando separado, tá bom? 24 horas aí, ou mais, tá bom? Você vai perceber aí sua peça pra depois montar. Vou usar o molde agora, então, pra fazer a demonstração. Não deixa de assistir essa parte do molde, porque tem os macetes e as dicas muito legais também. Esse molde é da minha coleção, modelado por mim, vendido pela simoniemoldes.com.br, tá bom? O site da simoniemoldes.com.br, mas vocês também encontram os nossos moldes no site da Fabi Rodrigues, da MJ e da Stephanie Lima lá no Rio, em outras lojas credenciadas que eu deixo sempre na descrição, tá, gente? Então, vocês podem conferir aí as lojas pra ver se tem alguma mais próxima de vocês. A Shopee da Simone Moldes no momento tá desativada, gente, porque ela tá tendo problemas com a parte lá da transportadora da Shopee, né? Porque lá onde a Simone mora é interior, não tem transportadora, então, ela não tá conseguindo emitir os pedidos que estavam pela Shopee, tá aguardando o pessoal da Shopee buscar os pedidos, eles não foram buscar as caixas ainda. Então, por isso, a Shopee tá desativada nesse momento, tá? Se voltar, a gente fala depois, mas provavelmente vai ficar realmente só no site de novo e nas lojas parceiras os moldes da Simone, tá? Mas, por enquanto, vocês podem encontrar, como eu falei, nas lojas credenciadas que tem na descrição. Ó, tirei aqui a calça, ele é um modelinho de calça curtinha, que é pra sentar, né, o bonequinho, mas aqui eu vou adaptar, ó, com carinho, levantando essa partezinha do excesso ali do bumbum, tá vendo? E abaixando as pernas pra ficar em pé. Então, é um molde que o corpinho tá sentado, mas eu posso adaptar pra fazer ele ficar em pé. E ele já vai me dar esse voluminho ali do bumbum, tá vendo? Dessa parte que é mais reta, vai ficar pra frente, e a gente vai só ajustar com as mãos, ó, pra que ele fique no formatinho em pé, praticamente igual que a gente modelou. E ele ainda fica até mais lindinho, gente, porque ele fica com o voluminho do bumbum bem saliente, assim, fica bem, bem lindinho mesmo o corpinho, ó. É só alisar, tá? Principalmente as quininhas dessa calça. E pronto, olha aí, ó, que fofinho que ficou, tá? Então, é uma dica bem importante pra quem tem esse molde, o nome dele é Mix Lembrancinhas. Eu vou deixar o código dele aí na tela pra vocês, que eu acabei não colocando, vou colocar agora. E aí, eu faço a mesma coisa, o mesmo processo que eu já ensinei lá, fazer da calça, da blusa e tudo mais, eu vou fazer com essa parte do molde, tá bom? Aqui eu tô colocando um pouquinho de cola, porque minha massa já tá mais firme, mais ressecadinha. Mas o processo é igual. Inclusive, esse molde, ele é completo, porque ele tem os sapatinhos já ali na medida, os bracinhos, a blusinha, né? E ele tem outras cavidades também, que dá pra você usar pra fazer, por exemplo, mini princesas também, né? E tem aquele corpinho em pé, que eu já fiz a aula da camponesa aqui com vocês. Se você não viu, vou deixar no final a demonstração do porta celular de camponesa que eu fiz com esse molde. E olha que lindo, gente, ficou realmente muito fofinho, tá? E aí, eu vou marcar o restante aqui do mesmo jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E tá aí, vocês viram que é super simples de montar com o molde, né? Já vai ter o padrãozinho certinho mesmo, o formato. E uma coisa legal do molde é que você ganha tempo, tá, gente? Então, o tempo que eu levei pra modelar a cabecinha manual, o corpinho manual e tudo mais, é praticamente o dobro do que eu faço com o molde, né? O molde facilita e agiliza o processo muito mais rápido, então, as etapas são praticamente iguais, ó, vocês viram que eu puxei com o pincel modelador, porque esse rostinho, ele é menor do que o que a gente fez manual. Então, a gente acaba tendo que dar uns ajustezinhos, tá? Mas ele é muito fofo, então, puxando o queixo, ele vai ficar lindinho. Vou deixar secar tudinho aqui e aí a gente volta pra montar. Nessas aqui eu usei o olhinho EP09 da minha coleção também, tá? Lá pela primorbiscuit.com.br E ficou super fofinha, gente. Essa aqui é uma encomenda que eu tinha feito e eu vou montar com vocês. Aqui, ó, eu tô numa espuminha aqui da Tecbond pra substituir o isopor, que ela é mais fácil de eu ficar colocando e tirando a peça. E aí eu vou colar com cola instantânea, né, o pescocinho na cabeça e vou fazer os detalhes. Então, pinto a parte dos cílios, tô usando o pincelzinho de sempre, né, pincel fininho, zero, da linha 422 da Condor. Não tenho parceria com a Condor, tá, gente? Mas vocês podem usar também pincel de maquiagem, um pincel filete fininho. Funciona super bem, não precisa muitas vezes gastar com um pincel muito caro, né? E aí eu vou fazendo aqui a sobrancelha, os cílios, tudo direitinho. Vou sombrear com o corante da Saramanil, da linha Blush, o Nude, que eu acho muito lindo também. E aí a gente vai pra parte do cabelinho. A gente vai fazer o cabelinho preto, mas é o mesmo formato do cabelinho loiro que eu já fiz, tá? E aqui eu vou colocar os bracinhos, plaquinha, tudinho, vocês vão observar como foi que eu fiz. Antes de ir pro final da aula, né, na parte do cabelinho, eu vou mostrar pra vocês, então, a pintura do olhinho, né, com esse pinta bolinhas aqui da Bluestar. Se você não tiver ele, você pode usar um cabo de pincel. E a tinta que eu uso sempre é acrílica ou PVA, tá? De preferência acrílica. E aí eu vou ensinar um jeitinho aqui que é mais fácil, na minha opinião, pra pintar e não errar. Muita gente começa pintando as bolinhas, né? Eu vou começar pintando os cílios. Eu vou me guiar aqui com o pincel um pouquinho mais acima dessa marcação da área dos olhos, tá? Então, você vai fazer aqui em cima o formato dos cílios. Deixa eu trocar o pincel, que ele tá bem ruinzinho esse aqui. O pincel tem que tá bem novinho, bem, né, molinho e a tinta bem fluida. Então, você vai pegar aqui, ó, e vai fazer logo os cílios, como se fosse um olhinho fechado, tá? Só que pra pintar o olhinho fechado, você teria que pintar ele mais embaixo. Aqui é em cima, porque eu vou ainda pintar a bolinha. Então, vocês vão já entender como é que eu vou fazer aqui. Talvez assim, pra algumas pessoas, se torne mais fácil, né, de pintar o olhinho com tinta. Deixa eu só limpar aqui. Pintei e fiz os cílios, né, de um ladinho e do outro, ó. Você pode desenhar de lápis também, a sua cabecinha tem que estar seca pra isso, tá bom? Não pode dar uma olhada. E aí, ó, você vê que já tá um pouquinho acima da visão do meio ali da área que marca os olhos, tá? Agora sim, eu vou pegar, então, o pinta bolinhas e vou usar a tinta preta ou a tinta da cor do olhinho que você quer fazer, tá? E bem aqui no comecinho, ó, dessa marcação, eu faço a bolinha. Você vai colocar a bolinha de acordo com o olhar que você quiser fazer, né? Se é pro lado, se é pro meio, se é pra frente. Aqui tá pra frente, tá vendo? Você vai fazer assim. Você vai deixar secar de preferência essa partezinha pra depois pintar o resto, pra não borrar. Mas se você já tiver prática ou então quiser já fazer, tentar fazer direto, também dá. Vou pegar, então, a tinta branca. E com o pincel eu vou... Tirar aqui o excesso da água e passar aqui ao redor. Vou fazer esse contorninho do branco. Ao invés de eu pintar com pinta bolinhas de branco primeiro, esperar secar, e depois pintar o preto, esperar secar, eu já fiz isso, né? E já me deu um norte pra mim não errar a posição dos olhinhos. Então, se essa dica já valeu aí o vídeo, coloca aí abaixo nos comentários se você gostou. Curte esse vídeo, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal pra você ter aí acesso às outras aulas e ser notificado sempre que sair vídeo novo. Tem que assinar aí o sininho de notificação, tá bom? Ó, eu vou reforçar um pouquinho do branco. E aí, antes do branco aqui, você pode também fazer um filetinho de cor, né? Por exemplo, se você quiser fazer um olhinho azul, faz um filetinho de azul, depois faz um filetinho de branco. E aí, vai fazendo a cor do olhinho do jeito que você quiser. Ficou bem fofo, né? E aí, depois disso, eu vou reforçar novamente a parte dos cílios, porque a gente, às vezes, pode pegar ali o branco, né? E cobrir um pouquinho do detalhe dos cílios. Então, eu venho reforçando, ó, aqui. Tá? Não tem segredo é ter calma, realmente. A peça tem que tá seca. E o pincel é bem fininho. Se você não tem prática com pincel, treina, porque fica muito mais bonito um olhinho assim, né? Com cílios de... De tinta, do que com de caneta. Caneta, ele já dá aquele aspecto mais simples, né? Aqui já fica aquele aspecto mais sofisticado de pintura mesmo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aqui do olhinho, tá bom? Quis mostrar logo na aula pra vocês. Deixa eu tirar aqui pra deixar a sobrancelha da mesma altura. Quis mostrar essa parte do olhinho também. Pra completar, então, essa parte manual da nossa aulinha, tá bom? Gente, curte e comenta realmente esse vídeo. Compartilha esse vídeo pra que o YouTube entenda que vocês gostam do conteúdo. E recomende pra outras pessoas, assim, o canal, ele continua crescendo. Continua motivada a estar trazendo algumas aulas aqui, né? E se você não faz parte da área de membros, quiser fazer parte da nossa área de membros, esse mês, né, a gente vai começar o tema da Pequena Sereia. Então, nós vamos fazer a primeira aula, vai ser o linguado. E aí, nós vamos fazer todos os personagens do mês a mês na área de membros. Aqui, ó, eu peguei um pouquinho do marrom só pra dar, tipo, um contorninho. Aqui no vídeo vocês nem vão ver, mas é algo bem sutil mesmo, tá, gente? Só pra dar um contorno. Passa o blush, né, faz a maquiagenzinha normal depois que secar. Não faz isso enquanto tá molhado o olho, senão você vai borrar tudo, que igual eu já fiz. Mas passa aí. Eu ainda tô, gente, me recuperando da garganta. E aí, pronto, ó, tá vendo? Eu borrei ali, porque tava molhado. Mas vocês entenderam, façam a pintura, deixa secar bem direitinho. E vai ficar lindo, lindo, lindo. Pra quem não tem um olhinho adesivo, é uma opção simples, mas que fica delicadinha, fica bonitinha, tá? Não esqueçam do pinguinho do olho também. Pra poder, né, dar aquele brilhozinho, o charmezinho final. E é isso. Agora, vamos continuar com o molde. Eu vou, então, pra partezinha dos bracinhos, né, colocar a plaquinha. Aqui também não tem segredo na parte da montagem. Os bracinhos, as gramas eu tô colocando aí, é 2.2 de cada bracinho, né? E aqui no canal já tem um monte de aulinha de corpinhos, que dá pra vocês aprenderem a fazer bracinho. Então, não tem segredo não, tá? Aqui eu vou tirar só e dar uma remarcadinha. Eu vou agilizar esse processo também, porque é como um molde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a parte do cabelo. Cabelo, que também não tem segredo, mas muita gente tem dúvida. Aqui no canal também já temos vários vídeos sobre cabelinhos, então vocês podem procurar aí dentro do canal. Tem vários vídeos ensinando vários modelinhos de cabelo. Aqui o básico, né, que eu faço é essas tirinhas com uma carretilha da Bluestar. E aí vai depender do modelo do cabelo que você quiser fazer, né? Então, aqui eu vou, pego uma quantidade de cabelo que eu necessito pra fazer aqui a parte de trás. Eu deixo um pouquinho mais grossinha essa parte de trás por conta, né, do... Da cabeça do molde, você deixar um pouquinho achatada atrás. Então, você dá um volume com o cabelo. Aqui, ó, eu cortei com a carretilha as pontinhas. E aí eu consigo virar na medida que eu vou colocando. Vocês podem também ir fazendo outros tipos de mexinhas e vão, né, acrescentando aqui na base do cabelo. E aqui também é mecha a mecha, não tem segredo. Vocês vão tirando e dando o movimento. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Música Então vocês percebem aqui, ó, que é só ir colocando as mechinhas, fazendo a junção com a estequinha e dando o volume. Sempre coloca um pouco mais de volume do que o que você quer, porque a massa de biscuit, ela quando vai secando também, ela dá uma murchadinha no cabelo, né? Então, vai fazendo bastante. E aí, pra finalizar, eu vou tirar os palitinhos. Eu gosto de dar essa giradinha, que às vezes ele sai inteirinho assim, ó, e aí facilita, tá? Se quebrar e ficar algum pedacinho lá dentro, não tem nada não. Você tira com o estilete ou com a ponta do alicate. O importante é não deixar o palitinho aqui, porque quando o biscuit vai secando, ele vai encolhendo ainda um pouco, e aí pode aparecer esse palito, né? Se você colocar, por exemplo, numa base acrílica, ele vai repuxar e depois vai aparecer. Então, tem que tirar todinho. Aqui, como eu tô usando uma base de biscuit mesmo, não tem problema. Se ficar um tiquinho ali, né? Eu vou só tampar com a massinha branca. Já tá tudo seco, tanto a base quanto o pezinho. Então, o que que eu faço? Pego um pouquinho de massa úmida, coloco entre as partes aqui do pezinho. Cuidado com o dedo. Eu sempre colo meu dedo aqui, gente. É, vamos lá de novo. Coloca aqui. Obrigada. Grudou mesmo nesse dia. Pronto. Aí, você coloca a cola instantânea e pressiona segurando alguns segundinhos, porque a cola só vai fixar se você afundar aqui e esperar uns segundos, tá? A cola instantânea funciona com a ausência do ar, então, pra fixar, tem que segurar. Depois de segurar uns segundinhos, pronto. Ela ficou pronta, ficou coladinha. E é só você embalar, colocar na caixinha, né? E presentear quem você gosta. Ou, né? Fazer aí essas amostrinhas. Quem sabe não saia uma venda pra vocês. Sempre tem alguém que quer dar um mimo pra alguém, né? Então, se você fizer essas amostrinhas que eu postar lá no seu Instagram, bem provável aparecer alguém perguntando valor. E aparecer a encomenda pra vocês, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido útil pra vocês as dicas. E se fizer, me marca lá pelo Instagram, tá bom? Arte Paixão Biscuit. E é isso, gente. Todos os materiais, todos os moldes que eu usei, tudo tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Inclusive, o link da loja também da Primor, que é dos olhinhos e tudo mais. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ai, não. Calma, que ainda tem aqui um detalhezinho que eu tinha esquecido, gente. Olha aí, quem fica até o final, não perde a bênção. Escreve aí nos comentários se você chegou até aqui. Quem fica até o final, não perde a bênção. Ó, aqui eu peguei a tinta acrílica pra dar o efeito do jeans, tá? Nessas marcações que a gente escreveu. Ó. E aí eu pego um pincelzinho seco, passo a tinta, tiro o excesso e aí vou só dando uma sujadinha aqui de branco pra destacar. Olha a diferença do que tem, né, a pintura e o que não tem, né? Então faz nos dois que vai ficar bem legal. Tenho certeza que o pessoal vai amar por aí. E o legal de jeans é que é mesmo aleatório, né? Não precisa ser certinho. Vai ficar tudo perfeito. Tá bom? Agora sim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.